Eu vou pedir 5 minutos para Deus. Mateus 28, 19. A palavra de Deus diz assim, Ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesses 5 minutos que nós pedimos para Deus, eu queria te mostrar com passagem clara a passagem que ensina o verdadeiro batismo. Jesus quando ensinou o batismo, ele enfatizou dizendo, fazeis discípulos de todas as nações. Então nós devemos ensinar. Batismo não é feito porque a pessoa simplesmente deseja ser batizada. Ela tem que ser ensinada, tem que ser discipulada, tem que aprender o seu real significado. Como disse João Batista, apresentar frutos dignos de arrependimento. E depois de apresentar esses frutos dignos de arrependimento, o batismo deve ser invocado em nome. Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, Jesus não citou qual seria o nome, mas ele citou a função de quem possui o nome. No caso, o nome do Pai, então você procura pelas Escrituras Sagradas e logo você vai encontrar em Hebreus, onde diz que Jesus herdou o mais excelente nome. Então, sendo que o nome de Jesus está sobre todos os nomes, inclusive, se ele tivesse uma pessoa separada que ele chama de Pai, o nome dele está sobre o nome do Pai. Isso a palavra de Deus é clara em dizer no livro de Felipenses, onde diz que o nome de Jesus está sobre todos os nomes, ao qual todos, nos céus e na terra, hão de dobrar os joelhos. O nome do Filho não precisa nem tomar muito tempo, pois a própria palavra diz que o menino nascido, onde falou com José, diz que esse menino receberá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E logo o nome Espírito Santo, ou o nome do Espírito Santo, fica claro e evidente de quando Jesus narra a vinda do Espírito Santo no capítulo 14 ao capítulo 16 de João, Jesus deixa claro de que o Espírito Santo virá em seu nome. Então, vendo que o nome focado é somente o nome de Jesus, e vendo que quando Jesus deu a ordem, ele falou o nome no singular, dizendo para batizar em nome singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, então, o ensinamento provocaria o arrependimento, e o arrependimento, o batismo em nome. E aí você concorda essa escritura, levando para o primeiro batismo da igreja primitiva. Ato dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, onde a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, então nota bem, se Pedro errou, ele errou guiado pelo Espírito Santo. Mas Pedro não errou. Pedro obedeceu a ordem de Deus, e disse-lhe em Atos 2, 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o cumprimento de Mateus 28, 19, é ser batizado em nome do Senhor Jesus. Se por acaso você, meu amigo, não é batizado em nome de Jesus, mas foi batizado nos títulos Pai e Filho Espírito Santo, infelizmente você recebeu um batismo católico. E agora eu convido você a ser batizado conforme a Bíblia Sagrada ensina, para verdadeiramente ter os seus pecados perdoados. Arrependa-se, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Cinco minutos para Deus. Faça-nos uma visita. Igreja Apostólica do Brasil, na sede regional, situado na rua Santa Catarina, número 270, no São Bernardo, perto do centro de Campinas. Uma palavra de Deus aguarda você. Música 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 Música